Música Você começou em teatro, você não acha que faz uma grande diferença, em especial para o comediante de estandar Que vem do teatro, que conhece palco, que conhece luz, que sabe se postar no palco, que sabe colocar a voz O comediante de estandar, que a gente tem bastante hoje, hoje é moda, todo mundo faz estandar E é legal que seja assim, aquele mercado seleciona Tem, como tudo, tem os bons... A seleção natural É, é, e as pessoas têm um bom texto, ok Tem um texto que é meio caminho andado, tem uma postura cênica Então se você souber trabalhar com marca, com interpretação, com pausas, coisas que são inerentes ao teatro Porque stand-up é teatro É teatro, para subir no palco é teatro O que você sabe de dizer para assim, não, porque o stand-up não tem personagem Aquela pessoa que está no palco não é o Marcio Ribeiro, é uma persona É uma persona É um alter ego Eu tenho, você me conhece no palco, eu faço um cara grosso Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, isso é uma outra coisa Mas aquela grosseria, aquela coisa, é uma coisa que eu uso para o palco E é tudo, o senhor falou, não é personagem Claro que é escrito, eu escrevo tudo o que está ali Você pode pegar o meu texto É um deslito É, está ali escrito, não tem, tem pouco, lógico, tem improviso Das noites e tal, tem, mas no meu caso tem muito pouco improviso Se você pegar um número meu, tudo que está lá está escrito Não, já deixei o seu mais de uma vez, está ali É, parece, parece que você está falando agora, mas é o segredo da coisa Essa é a grande diferença, quando o cara é bom para caralho, parece fácil Eu, por exemplo, são as pessoas que falam, sou eu Dizem que eu tenho autorização para falar palavrão em cena Porque o palavrão em cena é uma coisa muito delicada Eu falo muito, falo muita bobagem Mas eu tenho, sei lá, um carisma com a plateia E a plateia sabe que é uma brincadeira Mas o seu palavrão também tem outra coisa, ele não é muleta Ah, não, não é A sua piada não vem do palavrão Não, não Tem um pretexto até chegar ali Eu estava até comentando, você tem aquele texto do carro De como a mulher não busca Que é o momento que você poderia falar buceta Você não fala, abriu-se a verdade na minha frente Lógico, lógico Se você falar buceta ali, perdeu a piada Perdeu a piada Perdeu a piada E aí no final, um cara, moleque Todo orgulhoso para mim no final Falou, ô Márcio, Márcio Eu sou aquele cara que você mandou tomar no cu O cara estava todo feliz Porque é um parabéns, obrigado por ter vindo É uma coisa que ele falou, vou me sentir reconhecido É, exatamente Porque é uma barba Lógico que eu não vou mandar Eu estou agradecidíssimo quando o público vai lá Mas o cara fala uma bobagem Aí você responde na linguagem dele, que é a bobagem E eventualmente o cara fala uma bobagem Vai lá, aí você responde com a maior Mas o cara sabe, sei lá, até inglês, graças a Deus O cara sabe que não é nenhuma ofensão Não, é uma brincadeira Você está no qual que eu estou para brincar É que nem um humorista que pede desculpa O cara que falou assim, é brincadeira Brincadeira, é óbvio, é óbvio Vai inventar, isso aqui é brincadeira Não é, um humorista que fala, é brincadeira, desculpa Não, nem o cara que fala assim Ele faz uma piada que ele considera racista Ele fala assim, ah gente, é brincadeira Ué, então por que você fez? O que você fez? Não faz? Não é tomar no cu É, me inventa, eu faço assim Eu brinco, eu falo do X-Studio, por exemplo Porra, deu muita coisa ao X-Studio Foi eu quem me fez famoso no Brasil inteiro Porque tem uma parte, no meu texto que eu falo Do moleque e tal, dá uma porrada nesse moleque Aí eu mesmo comendo e falo Pô, o cara do X-Studio falando, dá uma porrada de criança Aí eu fico para a terra, eu odeio criança Acho uma merda esses penteiros O programa só dava certo porque eu trabalhava para criança Se você trabalhasse com criança, aquela merda não durava um mês As pessoas morrem de... Lógico Porque porra, o cara do X-Studio tá vendo o que eu dei aqui A piada é essa E eu não posso falar é brincadeira Se você falar é brincadeira não faz Que essa piada? Aí você perde a credibilidade Lógico, porra A piada é brincadeira não faz Coatividade Dizendo o papá O que eu dei aqui nasceu? Tudo bem a mostrar, tu vai ter? Estou bem a mostrar, está claro isso Eu acho que você acha que a gente sai, então Você acha que a gente sai